O vereador Rodrigo Matos, ouvidor da Câmara Municipal, prestou conta nesta segunda-feira, dia 23 de dezembro, da ouvidoria parlamentar do ano de 2013, em entrevista coletiva. Para o vereador, o resultado foi positivo. A reunião contou também com a presença do diretor do Centro de Atenção ao Cidadão, Luiz Eugênio, do assistente do Legislativo, Vinícius Martins, e da imprensa. É importante a gente salientar que a ouvidoria foi criada, é uma ouvidoria nova, a ouvidoria da Câmara Municipal, que foi criada em 2012. Quando ela foi criada, o único canal de comunicação que o cidadão tinha com a ouvidoria da Câmara, através do telefone do 0800. Nós, quando assumimos a ouvidoria em 2013, criamos um e-mail e, posteriormente, criamos um sistema em que a pessoa, o cidadão, entra em contato com a Câmara através do site e ela tem um protocolo que ela pode acompanhar o seu processo e o desdobramento disso na Prefeitura, ou na Justiça do Trabalho, ou dentro da Câmara mesmo, se o assunto for relacionado à Câmara. Nós saímos de sete participações de 2012, sete ocorrências que aconteceram na ouvidoria via telefone e estamos fechando esse ano de 2013 com 380. Eu acho que é uma vitória, o cidadão está confiando na ouvidoria da Câmara Municipal de Rio de Fora e a gente quer isso mesmo, a gente quer se comunicar com a população, quer dar a resposta no tempo mais rápido possível, para a gente ter essa relação de comunicação com a população, que eu acho que esse é o papel da Câmara. A Câmara quer ouvir o cidadão para melhorar os seus serviços, melhorar os seus trabalhos, melhorar o trabalho dos vereadores e, assim, melhorar a cidade. A ouvidoria parlamentar é um canal aberto entre a Câmara e a sociedade para receber solicitações, reclamações, elogios, críticas, além de sugestões, informações e qualquer outro encaminhamento da sociedade, desde que relacionados ao funcionamento da Câmara Municipal. O telefone da ouvidoria é 0800 970 0707. O telefone da ouvidoria é 0800 970 0707.